Oi gente hoje nós estamos aqui é para ensinar vocês como é que a gente vai abrir um pouco seco primeiro a gente vai descascar o coco até chegar nesse ponto né é a partidura do casco da quenga aí a primeira coisa é abrir um buraco assim que tem a quenga para tirar a água e tirando a água da quem abre mais esse buraco aí meu que abre bem aí esse buraco aí que é para poder sair logo a água depois a gente vai dar dica como é que a gente vai quebrar as bandas de coco aí para poder raspar pronto gente após isso agora vamos quebrar as quenga do coco pegar uma foicinha e começa a bater do lado da lama meu meu lado da lama pode ir girando e batendo para devagar mais devagar o segredo é arranjando arrujando bem devagarzinho mais devagar dá uma pausa aí tu vai mais devagar fazendo o caminhozinho aqui ó o caminhozinho vai 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 segredo é devagarzinho já tá com mais dois minutos e o corpo não foi aberto mas já se me deu fazendo esse modo né vai sair as quenga bem E aí 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 na formato de quenga não igualzinho né e aí meu pausa aí tem que chamar sabe quem é quebra-coco para poder te ajudar porque tá difícil aí é quatro minutos que tudo lá não consigo abrir essas quenga raio continua é porque eu quebra-coco mais força então raio com mais força então raio com mais força então vai opa 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 olha aí olha aí olha aí pessoal pera aí deixa eu bater uma foto aqui com mais um pouco bem rápido meu aí foi a dica foi do outro lado da da força não foi meu assim só para não é o lado da lama né assim é só para deixar mais fazer o caminhozinho né fazer o caminhozinho para ficar mais fraquinho fraquinho então bota essa aqui tá com mais força no fim de quebra desse lado aqui da coisa né é que não tem o é o a lama a lama né então bate com mais força e aqui faz só um caminhozinho para ficar mais fácil de botar o outro lado aí o caminho você vai interrolar nesse daqui pessoal então então a gente fez de um jeito mais devagar foi meu foi aí depois de fazer esse caminhozinho aí é só botar mais força aqui no instante abre as quenga aqui aqui tem que tirar a água né meu que é para não derramar na mão né é aqui já tem meio copo de água de coco essa água aqui é totalmente o sabor é totalmente diferente da água de coco verde né tem um sabor mais concentrado de coco nisso aqui A gente certa não é muito que nada a gente certa agora vai ficar com você na aula então a gente certa a gente certa então a gente certa a gente certa a gente certa pronto mais um então pessoal espero que vocês tenham aprendido a dica de como é quebrar o coco seco bem fácil e bem rápido bem prático quem gostou aí deixa um like se inscreve no canal e até o próximo vídeo